Bom dia meu santo e minha santa, é o bom dia evangelizar começando com você nesta manhã. Olha o galo cantando minha gente, 6h33 da manhã estamos aqui hoje nesta quinta-feira eucarística, hoje dia 18 de março gente, nós estamos ao vivo via satélite para todo o Brasil, canal aberto e digital, 1374 cidades do país, muito obrigado pela sua audiência, graças a cada um de vocês, o Frei pode estar aqui de segunda a sexta-feira, trazendo mensagem, reflexão, uma mensagem bíblica para você, para que você possa começar bem o seu dia. Você já preparou o seu café? Antes do Frei aqui falar do meu cafezinho hoje preparado, lembrando o povo do Nordeste, gente eu quero aqui mandar um abraço para as pessoas, nós estamos chique no último gente, tem pessoas lá dos Estados Unidos nos acompanhando, do Paraguai e claro que eu não posso esquecer porque ontem arrancaram a minha orelha, o Frei o senhor falou do Nordeste, falou todos os lugares não falou da nossa cidade da Paraíba, bom dia você da Paraíba, bom dia você da cidade Presidente Prudente, da cidade Presidente Wenceslau. Gente, qualquer lugar, onde você estiver, sinta-se todos acolhidos neste programa Bom de Evangelizar, nós abrimos a nossa casa, a nossa família Evangelizar, para acolher a cada um de vocês, nesta manhã, juntinho aqui, rezando, pedindo as bênçãos de Deus sobre a minha família, sobre a sua família. O Frei quer dizer a cada um de vocês, que você possa ter um dia de hoje cheio de Deus, um dia abençoado, pedindo ao Senhor, abre os caminhos de cada um dos seus filhos. Gente, falar em caminho, hoje eu estava vindo aqui nesta manhã para a TV Evangelizar, eu estava lembrando de uma história que um amigo meu estava contando, a gente estava conversando, fazendo um bate-papo entre nós, num ciclo de amizade de amigos, numa roda de conversa, escutando uma boa viola, conversando, e ele dizia que muitas vezes as pessoas estão muito preocupados com o bem material. Fala, ah, eu vou trabalhar para ter uma vida feliz, uma vida mais leve, tranquilidade, oferecer o melhor para a família. Ele dizia essa história, ele contava, eu não sei se é verídico a história que ele contava, mas eu acho que vale a pena contar para você nesta manhã. E esse pai, ele tinha um sonho de comprar um carro novo, um carro zero, para passear com a família, levar a família para passear para todo lugar. E assim ele trabalhou muito, o filhinho dele mais novo, viu todo esse esforço do pai ali para poder comprar esse carro, e ele conseguiu comprar o carro. E lógico que quando ele comprou o carro, ele colocou toda a família dentro do seu carro e foram passear. Mas nesse dia choveu muito, muita chuva nesse dia, sujou todo o carro, e ele chegou, não deu tempo de limpar o carro, já pegou, já foi para o trabalho e deixou o carro. O filho, o filhinho mais novo, viu todo o esforço do pai para comprar aquele carro, e falou, eu vou limpar o carro do papai para deixar o papai feliz. E ele foi lá, pegou uma buchinha de lavar louça, e ele foi limpar o carro do papai. Deixou o carro todo riscado. Estava ali limpinho. Quando o pai chegou, ele viu a situação do carro, ele ficou muito bravo. E assim o pai, irritado, foi lá, bateu tanto na criança, mas bateu tanto na criança, que não deu oportunidade da criança de dizer que fez aquilo como um presente para deixar o papai feliz, porque o papai estava muito feliz quando comprou o carro. E assim ele bateu no seu filho, uma forma até espancar o filho. A esposa levou o filho para o médico, daqui a pouco chamou o pai junto, e falou que precisava cortar os bracinhos da criança. E o pai desesperadamente, em cima daquela maca, chorando pela situação do seu filho. Ali o pai chorando por tudo aquilo que ele tinha feito. Aí que veio o peso da consciência pedindo perdão. E a criança não ficou com raiva do pai, por aquilo que o pai tem feito. A criança, a única coisa que ele olhou nos olhos do pai e disse, Papai, que pena que eu não tenho mais os meus bracinhos para poder te abraçar, enxugar as suas lágrimas. O que tem mais valor para você? O bem material ou a vida? Reflita no dia de hoje, faça essa reflexão. Por aquilo que você está trabalhando no dia de hoje, as suas lutas, aquilo que você quer conquistar, realmente é para você ser feliz, trazer alegria dentro da sua casa? O bem material não pode ser a primeira opção. Ame mais sua família, cuide mais dela, dê valor para sua família. E nesse valor, eu quero acolher a gente, porque aqui nós somos uma família. A família evangelizar, quero aqui acolher os músicos, meus amigos, Carlos, e Fernando, que Deus abençoe você, um bom dia, seja bem-vindo na família evangelizar. Bom dia, Frei, tudo bem? Bom dia, Frei, bom dia, o pessoal de casa. A gente quer começar hoje, essa quinta-feira, com um modão bonito, viu? O pessoal vê a gente em casa, vê a gente, às vezes, na rua ali, pede uma moda, pede outra, então, atendendo pedidos, a gente quer começar hoje com o Menino da Porteira. Vamos lá? Vamos juntos. Vamos lá. Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim, De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar horrível Quando a goiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão lá fora, meu berrante e ator E nos caminhos dessa vida, como é que vai? Nos caminhos dessa vida, muito espinha eu encontrei Mas nem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada O menino eu não avistei Abrei do meu cavalo no ranchinho de irachão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, vejo a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho foi o moço em coração Ouro fino Lapa as bandas de ouro fino Levanta o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rendido tão triste Mas parece uma mensagem Aquele rosto brinqueiro Desejando boa viagem Na cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu gado estoura Isso, que maravilha Escutando esse moldão A hora de manhã Olha, tomando o café aqui Na xícara Seja um girassol Na vida de outras pessoas Fernando Faz essa viola de novo Aí ela chorar um pouquinho Essas pessoas estão em casa Lá no campo O homem que está lá tirando leite Faz chorar essa viola Rapaz, você sabe que quando a gente Está tomando um cafezinho Escutando uma viola Parece que até o café Fica mais gostoso, né? Com certeza Tem um sabor muito bom, viu? É bom demais Nós vamos fazer um pão de dia Aqui então de viola Enquanto você toma esse cafezinho E para a galera de casa Também curtir Vamos lá? Vamos De novo Música Oh, coisa boa Gente, merece uma salva de palmas Você que está em casa, só não vou bater palmas aqui Porque eu estou tomando o meu chazinho aqui No Bom Dia Evangelizar, escutando essa música Escutando essa viola chorar Que coisa linda, Fernando Que benção Queridos filhos de Deus, eu quero convidar você Já nesta manhã Você já ligou, fez o seu pedido de oração Aqui no ED41-3221-6060 Ligue, faz o seu pedido de oração Você pode acompanhar as imagens Da família que evangelizar Acompanhando a sua Aqui, você pode acompanhar os missionários Esperando a sua ligação Ligue, faça o seu pedido de oração O Frei quer rezar por você, pela sua causa Os missionários estão pedindo Ligue pra cá, eles estão esperando Fale o nome, diga bom dia pra pessoa Converse com ela Fale da graça que você deseja alcançar Ou se você também recebeu uma graça de Deus Ligue, compartilhe, dê o seu testemunho Pra que a gente possa compartilhar aqui No Bom Dia Evangelizar E agora eu quero convidar você Vim pra aqui junto com o Frei O Frei vai colocar aqui a minha xícara Do meu chazinho tomando com você nesta manhã Aqui diante da imagem de Nossa Senhora Eu quero rezar com você Eu quero rezar com você Se você agora está aí Arrumando as crianças Preparando pra aquelas que vão pra escola Ou pra aquelas que vão estudar em casa Diante do seu computador Pare um pouquinho só Reze junto com o Frei Quero rezar com você agora Pedindo a intercessão de São Francisco Vamos juntos rezar Fazei de mim instrumento de vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar do que ser amado Pois é dando que se recebe Perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amém Cristo Quero ser instrumento De Tua paz e do Teu Infinito amor Onde houver ódio Onde houver ódio e rancor Que eu leve a concórdia E eu leve o amor Onde houver ódio e rancor Que eu leve o perdão Onde houver ódio e rancor Onde houver a discórdia Que eu leve a união E Tua paz Essa paz Essa paz Que eu desejo Nesta manhã Posso entrar hoje na sua casa O seu trabalho Chegar em seu coração Essa paz Poder anunciar ao mundo Dizer as pessoas Do amor Dessa paz Desse Jesus Falarem mais do amor É falar da paz E falar em paz Acreditar Padre Reginaldo Manzotti Nos trazia uma reflexão linda Na segunda-feira Onde ele falava De viver esta experiência A verdade de Jesus Acreditar Nesta cura Que cura Que liberta Esta cura Que manifesta Sobre toda a nossa vida Você vai ter a oportunidade De acompanhar agora A reflexão Do Padre Reginaldo O funcionário disse Num ato de desespero E fique imaginando Como todos agora Podem fazer o mesmo E gritar Senhor Esta pessoa Esta pessoa Esta morrendo De Covid Esta pessoa Senhor Derrame uma gota Do seu sangue Uma gota E esta pessoa Será curada O pulmão Vai ser Vai voltar A funcionar Os rins Voltarão a funcionar Uma gota Senhor Esta pessoa Que está esperando A vez Para poder Entrar Num respirador Eu quero Eu quero Propagar a você De todo o Brasil Gritem a Jesus Clamem a Jesus E deixe Ele diz Senhor Desce 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 Quer dizer Vá Até meu filho Antes que ele morra Jesus não fez Um sinal Jesus Jesus não levantou A mão E abençoou Jesus não fez Nenhum ato Mágico Nada Só a palavra Só a palavra Eis o segundo Sinal Crer Na palavra De Jesus Não entendi Calma Jesus disse Podes ir Teu filho está vivo Só isso Não mandou Não traçou O sinal da cruz Não fez Um sinal Não fez Nada Palavra Podes ir Teu filho Está vivo João salienta O evangelista E aqui É o sinal O homem Acreditou Na palavra De Jesus E foi embora Será que nós Acreditamos Na palavra Do Senhor Cegamente Sem precisar De recursos Sem precisar De ritos Eu creio Senhor Eu tomo Posse Senhor Eu tomo Posse Dessa gota Do teu sangue Que está sendo Derramada Estende a tua mão A tua mão Cura Senhor É o suficiente Diga uma palavra Esse homem Teve que voltar Um dia Repito Ele encontrou Jesus E o mesmo tempo Que ele veio Até Jesus Ele teve que voltar Sem celular Sem whatsapp Sem pombo correio Sem mensagem Como se despediu Como se despediu Do mestre João Não fala Mas ele saiu Caminhando Certamente chorando Certamente preocupado Será que Não sei Mas ele acreditou Mas ele acreditou Você tem acreditado Tem confiado Na palavra Que o Senhor Tem trazido Para você No seu dia a dia Nos seus momentos De decisões Confia Acredite Na palavra De Jesus Gente Está se aproximando Sexta-feira E que dia que é Dia de São José Dia 19 Lembrando Que o Papa Declarou O ano de São José Claro que nós Aqui da família Evangelizar Preparamos toda Uma programação Especial Para você Começando já Com um bom dia Evangelizar E segue a nossa Programação Às 18 horas Nós vamos ter Aqui um quadro Bem bacana Para que você Possa Vivenciar Conhecer mais Essa espiritualidade A vida de São José Embora nós vamos Trabalhar todos os dias Essa reflexão Mas às 18 horas Especificamente Vai ter todo aqui Um programa especial Para que você Possa acompanhar Coloca aí na sua agenda Já anota aí Para você Não perder Nossa programação Olha eu quero Sentar aqui agora Porque agora vai vir Um Quero trazer para você Uma reflexão Evangeliza Ensina gente Um alimento Muito antigo Vai nos trazer Falar sobre esse alimento Você sabe qual que é Esse alimento? Olha eu quero aqui Tomar meu cafezinho Comer na minha Bolo de tapioca Hoje Quer lembrar vocês Do nordeste Bolo de milho Polvo mineiro Aqui ó Um pãozinho de queijo Gente Que coisa boa Tomar esse cafezinho Lembrando de cada um De vocês Dessa região Agora você Que é aqui de Curitiba Mora aqui pertinho Quiser mandar um bolinho Para o Frei Eu vou ficar muito Agradecido aqui ó O cafezinho aqui Da sua cultura Mande aqui Para a TV evangelizar Que o Frei Vai estar esperando Aqui na recepção Vai acolher com carinho Que o Frei quer dizer Olha esse café hoje Foi a Dona Maria Que ofereceu Foi o seu José Tal lugar Que ofereceu Esse cafezinho Para a gente tomar Juntinho aqui No Bom Dia Evangelizar Enquanto você vai Acompanhando aí Já que a Evangeliza Vai nos trazer Esse ensinamento Vou tomar o meu cafezinho Aqui comendo o meu bolo E você pode Acompanhando aí O Evangelizar Ensina Te traz hoje Uma breve história Do alimento mais antigo E popular da humanidade Você sabe de qual alimento Eu estou falando? Vou te dar algumas dicas Ele é feito com farinha Geralmente de trigo Ou cereal E vai muito bem acompanhado Com manteiga E um cafezinho Sim, eu estou falando do pão Esse é um alimento Que é uma herança De milhares de anos atrás Os egípcios Foram os primeiros A usar fornos de barro Para assar pães Naquela época O pão servia Para pagar salários Por exemplo Um dia de trabalho Valia três pães No Brasil O consumo de pão Só se tornou popular Depois do século XIX Além de ser um dos alimentos Mais consumidos No mundo inteiro O pão também ganhou Outro significado importante Para o cristianismo Ele simboliza O corpo de Cristo Separamos algumas curiosidades Interessantes Sobre esse alimento O maior consumidor De pães do mundo É a Rússia E o segundo maior É o Chile O nosso conhecido Pão francês Não é nem um pouco Popular na França Por lá O pão preferido Chama-se baguete A Organização Mundial de Saúde Recomenda que as pessoas Comam 50 quilos de pães Por ano Oito de julho Comemora-se o dia do padeiro Dia dezesseis de outubro É comemorado O dia internacional do pão Independente da fabricação Do formato E dos ingredientes O pão sempre fará parte Da história humana Te espero no próximo Evangelizar Ensina Tchau Viu só gente A gente não pode ficar sem o pãozinho Do café da manhã Seja aquele que é feito na padaria Olha a hora A gente já está tocando O galo está cantando A gente não perde o horário não Olha só Tomando nosso cafezinho Ou um pãozinho que você faz em casa Gente isso é bom demais Estava aqui tomando o meu chá E aproveitando Olhando aqui o jornal Do evangelizador Gente aqui na página 4 Nos traz uma reflexão bem bacana São José né O modelo de obediência de São José Então que você possa Receber esse jornal na sua casa Como é que faz É tão simples Só ligar D41-321-6060 E você pode pedir esse jornalzinho Na página 4 do seu jornal aí São José é o pediente Modelo de obediência Para cada um de nós Nesse momento que nós estamos Vivenciando Toda aqui a história de São José Já vai lendo a história de São José Já vai se preparando Para sexta-feira Dia 19 Aqui na família Evangelizar Toda uma programação especial Para juntinho A gente aprofundar Esta grande espiritualidade Esse grande exemplo modelo Para cada um de nós Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho Vou voltar onde vem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo o pingo de orvalhos Chora e ola Caminheiro que lá vai ir Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Oi, caminheiro Me faça esse favor Chora não Chora não, mundão Oh, coisa boa Escutando boas músicas Aqui no Bom Dia Evangelizar Gente, ó Nós vamos para um rápido intervalo Já aproveita nesse intervalo Olha a hora aí Para você não perder Aproveita esse momento Do intervalo aí Avise outras pessoas Que nós já estamos ao vivo No Bom Dia Evangelizar Vou para um rápido intervalo E vou comendo esse pãozinho de queijo Porque aqui o Bom Dia Evangelizar É bom demais Bom dia, meu amigo e minha amiga Estamos de volta aqui No Bom Dia Evangelizar Nesta manhã aqui em Curitiba Com cada um de você Quero hoje entrar na sua casa Onde você estiver Estamos de volta com o nosso programa Que tal uma bênção de Deus hoje Trazendo reflexões Música boa para cada um de vocês Gente, gostaria de lembrar vocês Que hoje é quinta-feira O que é dia de quinta-feira Dona Maria e seu José Quinta-feira é dia Adoração Eucarística Com o Padre Reginaldo Às 19 horas Gente, além disso ainda Dentro da programação Da Adoração Santista O Padre Reginaldo vai fazer A consagração em São José Então fica atento Para você participar Junto com o Padre Reginaldo Adoração Santíssima e consagração A São José Já se preparando Para a nossa sexta-feira Que está recheada Com uma programação Todinha especial Para que você possa Viver bem Nesse dia Dia de São José Dia 19 Aqui começando Com o Bom Dia Evangelizar E vamos com a nossa Programação Olha, se você ainda não ligou Aqui no DD41-3221-6060 Faça o seu pedido De oração Ligue aqui Peça Qual que é a graça Que você deseja alcançar O que você quer pedir Um testemunho Um agradecimento Ligue Pegue o seu telefone DD41-3221-6060 É bem simples Quero trazer para você agora O pensamento Da pílula de sabedoria Do Padre Reginaldo Manzotti Olha que reflexão Que ele vem para trazer Para cada um de nós Nesta manhã Os humildes são felizes Porque não confia Demasiadamente em si mesmos Mas inteiramente no Senhor Sabe que receberão Tudo o que é de fato importante Eis a verdadeira liberdade Seja livre Seja livre Voa para bem longe Voa bem alto Porque foi para isso Que nós nascemos Mas voa com sabedoria Para que você sempre possa alcançar O sucesso A graça que você Tanto merece Com as bênçãos de Deus E aproveitando Falando Desta liberdade Ser pessoas livres A nossa família evangelizar Neste ano que o Papa Declarou o ano de São José Nós temos um objetivo De aumentar cada vez mais Os nossos associados Evangelizadores Pessoas que possam Vim fazer parte Desta família Porque nós queremos Como família evangelizar Evangelizar os quatro cantos Deste mundo Gente é bem simples Para que você possa Fazer parte Às vezes a pessoa Pergunta por mensagem Freio como é que eu faço Para poder ser associado Da obra evangelizar É preciso Simples Acompanhe agora A explicação Não é de hoje Não é de hoje Que nós temos tido São José Como protetor da obra Evangelizar é preciso Escolhido como protetor da obra São José É também um intercessor No sonho de ampliar A família evangelizar é preciso E assim como cuidou de Jesus E de Maria Pedimos que cuide de você E de sua família E a ação São José Providenciai foi criada Para isso Aumentar, proteger E intensificar a fé Da família evangelizar Ajudar a obra é muito fácil Peça autorização e indique Três amigos Para se tornarem associados Da obra evangelizar Para isso use o formulário Que você recebeu Com o Jornal do Evangelizador Ou faça online Através do site da ação Assim que um deles Fizer a primeira doação Você receberá um mimo especial Escolhido e abençoado Pelo padre Reginaldo Manzotti Apoie a obra evangelizar Toque os corações Dos seus amigos Parentes, vizinhos Ajude a aumentar A família a evangelizar Viu só como é fácil Fazer parte desta família E além disso ainda gente Você vai levar Para a sua casa O mimo do padre Abençoado pelo padre Reginaldo Para você colocar Na porta da sua casa No seu escritório A porta do seu quarto O sinal da ação evangelizar Aqui de São José Para que proteja A sua casa Cuida da sua família Como você pode também fazer Vai lá no Youtube TV Evangelizar Oficial Pega o material O conteúdo que está lá Falando da obra Envia para as pessoas antes E faça o convite Venha junto Vamos fazer parte Da obra evangelizar Lembrando você Não esqueça O Felipe está aqui Te lembrando Olha a hora gente Já Aí dá uma olhadinha Para que você não perca O seu horário Gente Sexta-feira Dia 19 Dia de São José A nossa programação Aqui especial Começando com o Bom Dia Evangelizar E às 18 horas Um programa todo especial Para que você possa Aprofundar mais Conhecer na vida A obediência Desse grande exemplo Para cada um de nós Obediência total A Deus Aquele que confia Em Deus Aquele que realiza A vontade de Deus Eu quero agora trazer Nessa manhã Lembrando antes Gente O cuidado Passar o álcool E gel na mão Nós estamos vivendo Um momento difícil Mas por mais que Às vezes a sua cidade Está um pouco controlada Passe o álcool E gel na mão Lave as mãos Use máscara É o cuidado Sempre importante A sua vida Vale ouro Eu quero falar Para você hoje A nossa reflexão bíblica Trazendo para você Uma palavra Sobre a caridade Você tem vivenciado A caridade? Mas quando o Frei Fala da caridade Não é só Você às vezes Num sinaleiro Entregar uma cogita Para alguém Ou um mendigo Que bate na sua porta Pede um pouquinho De comida Caridade não é só isso A palavra caridade Ela tem muito mais Ainda profundidade Para cada um de nós Então hoje Através da palavra De Deus Do livro De Coríntios Capítulo 13 Versículo de 4 A 6 Nos traz a reflexão O sentido Verdadeiro Da caridade A caridade É paciente A caridade É bondosa Não tem inveja A caridade Não é orgulhosa Não é arrogante Nem escandalosa Não busca os seus próprios interesses Não se irrita Não guarda rancor Não se alegra com a injustiça Mas se rejubila com a verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Queridos Amados Filhos de Deus Devemos lembrar Na nossa reflexão Hoje Que a caridade É o amor Nós precisamos Criar Empatia Nas pessoas Criar Essa conexão Da empatia Aqui eu me lembro A história De um antropólogo Que ele foi Fazer um estudo Na cultura Das pessoas Da África E essas pessoas Lá nessa Cultura Deles Eles pegou Um grupo De crianças Pegou Um cestinho De bala Colocou Lá debaixo De uma árvore Chamou Aquelas crianças E falou O primeiro Que chegasse Poderia Ganhar Aquela surpresa Poderia Pegar tudo E ali o antropólogo Começou a contar Um, dois, três As crianças Deram as mãos E saíram juntos Correndo E chegaram juntos O antropólogo Ficou observando Aquilo E aí as crianças Falaram pra eles Ubutu Que quer dizer Esta palavra Sou quem sou Porque somos Todos nós Todos nós É a palavra Da empatia Se uma criança Daquela Explicando Pro antropólogo Se uma criança Daquela Não ganhasse Ela ia ficar chorando Então aquele mal Pra aquela criança Que não conseguiu Vencer a corrida Ia atingir Todas as crianças Porque elas Não iam ficar À vontade Com aquilo E isso É viver A empatia É me preocupar Com o outro Me colocar No lugar Do outro E é neste Nesta caridade Que eu quero convidar Você a refletir Hoje Por mais que você Entregue o alimento O pão de cada dia Mas e a caridade De dizer Um bom dia Uma boa tarde Para as pessoas Aonde está Esta caridade Viver Este amor E lembrar Que este amor Que Jesus Nos oferece Não é um amor Com condições Mas diante Daquele Que se encontra Na miséria Da carência Da caridade Eu poder Oferecer O amor Este é o verdadeiro Sentido Da caridade Quando Jesus Chora Chego Me arrepio Porque eu lembro Agora da passagem Jesus fez Muitas curas Muitos milagres Mas o que eu me lembro Muito forte Me traz uma imagem Agora Quando Jesus Chora Ali pela morte De Lázaro A humanidade De Jesus Se colocando No lugar Daquela família Por isso Amado irmão Hoje No dia de hoje Quinta-feira Eucarística Vivem A caridade Leve esta caridade As pessoas Vamos transformar O mundo Através Através da caridade No dia de hoje E através Dessa reflexão Quero aqui Pedir para o Carlos E o Fernando Vamos Cantar um pouquinho Para o nosso povo Que se encontra Neste momento Hoje trazendo a reflexão Sobre a caridade E a música E a música nos ajuda A refletir isso Para a nossa vida Então temos Bora lá Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim De longe pra mim Se me abraça Apertado Suspira dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Se me abraça Apertado Suspira dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce Gente, olha Dá um beijo aí Na sua esposa No seu esposo Na dona Maria No seu José Dá um abraço Já deseja hoje Que tenha um dia abençoado Que coisa boa Começar esta manhã Nesta alegria Nesta presença Do nosso Deus Uma música Tão bonita Dessa Que fala desse beijinho Um beijinho doce Você que acabou De chegar do trabalho Você vai pro trabalho Dá um beijinho Aí na dona Maria E no seu José E diz Esse é o bom dia Do bom dia evangelizar Oh coisa boa gente Até o diretor agora Quis correr pra casa dele Pra dar um beijinho Na dona Maria Que ficou lá em casa Olha Eu quero Falar pra você Trazer nesta Reflexão Pra nós Que estamos Vivenciando Nesse momento O período Da quaresma Eu quero Trazer pra você Aqui Que Santo Inunasio Nos traz o ensinamento Como fazer um bom exame De consciência São cinco pontos Que eles Nos apresentam Você pode Acompanhar Dar graças a Deus Por suas bênçãos Pedir a Ele A luz e a graça Para conhecer Os seus pecados Rejeitá-los Rever o que Em nossos pensamentos Nossas palavras Nossas ações Pode estar Em oposição Aos mandamentos De Deus Pedir desculpa Para os seus erros E firmar o propósito De não mais Pecar Então tá aí O ensinamento Pra você fazer Um bom exame De consciência Santo Inunasio Nos traz esse ensinamento Vou levantar agora Porque eu quero Já fazer A bênção da água Convido você A pegar A sua água E vamos pedir A bênção de Deus Para que você possa Beber esta água Abençoada A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Ó Deus Pai Todo-Poderoso Te pedimos A sua bênção A graça Sobre esta água Que lava Que purifica Que restaura Que sacie a sede De cada um Dos seus filhos Que desça A vossa bênção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Tome a sua água E que você possa No dia de hoje Ter um dia Cheio de Deus Um beijo No seu coração Deste freio Que está todos os dias Com você De segunda a sexta-feira Vamos de música O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus E vai com Deus Veja feliz Com o teu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Eu só desejo